Oi pessoal, bom dia para todo mundo aí, tá? Aqui é o professor Sérgio, canal Solução Educar Prime. Sou Sérgio Cariucho da Fronteira. Hoje nós vamos falar, essa é uma conversa de corredor, tá? Que é uma conversa totalmente informal, como vocês sabem. Em geral eu não ponho dados nem nada, eu tenho uma colinha. E nós vamos falar hoje de um tema atual, que é o problema das termelétricas e a evolução tecnológica em que nós estamos envolvidos, tá certo? Uma conversa rápida, 10 minutos, 11 minutos, mas eu acho que vai ser bom para esclarecer muita coisa que eu percebo que as pessoas têm dúvidas, ou então também mitos urbanos, como são chamados. Então eu vou esclarecer algumas coisas para que se entenda melhor o assunto. Então eu botei o tema, o título foi esse, né? Termelétricas, se é um futuro ou um ocaso, se elas estão acabando. O problema todo, que eu vou mostrar aqui nessa breve conversa, é que elas não têm nem futuro e nem um ocaso. Elas são algo que vai continuar existindo na vida da gente, pelo menos por um tempo, que ainda vai ser durante as nossas vidas. Gerações futuras é outra história, né? Então, primeiro vamos explicar o que é uma termelétrica, né? Bom, e por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho sido contactado por alunos da universidade onde eu trabalho, né? Sobre o que está acontecendo, vão vender termelétrica, não vão instalar mais, vão instalar, vai isso, vai aquilo. Então, em vez da gente olhar para o que está acontecendo em Brasília, que é uma coisa muito confusa e que é uma das regras que eu botei nesse nosso canal, é que política de jeito nenhum. Eu não quero discutir política. Inclusive, eu só percebi que o tal microfone que a gente vai fazer para entrevistas de rua, depois vocês vão ver, vai ficar um formato legal, ele ficou verde e amarelo, mas ficou por mera coincidência. Olha, eu não me dei conta disso. E aí, para mim, é um telefone brasileiro, a cor da nossa bandeira, né? Não tem nada a ver com a política, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos voltando ao que eu estava falando. O que é uma termelétrica e por que elas surgiram? Com o advento da eletricidade, século XVIII, século XIX, século XX, havia necessidade de geração de energia. Uma das formas que os caras bolaram de formar energia seria obter vapor, ou seja, você aquece a água, obtém vapor d'água, e esse vapor gira uma turbina, e essa turbina gira um dínamo, que vai fornecer energia para o sistema. Esse é o princípio que você tem num geradorzinho diesel, esse é o princípio que você tem numa termelétrica, é o princípio que você tem em Itaipu. O que vai variar é a fonte de energia. Em Itaipu é o quê? É a água que está descendo, né? A energia potencial da água que está descendo e está acionando uma turbina. No caso do gerador diesel, é um motorzinho diesel que aciona um dínamo, e esse dínamo gera a energia que você usa para fazer sei lá o quê. E, finalmente, uma termelétrica, você aquece a água, né? Aquece a água, e você vai gerar o vapor que gira uma turbina e que aquece e que move um dínamo enorme, né? Que fornece energia. Eu estou repetindo isso para que fique o conceito bem claro para vocês, tá certo? A nossa usina que a gente tem ali em Candiota, eu já vou falar do histórico aqui nosso, tem 250 megawatts. Isso aí é a potência. A potência é energia pelo tempo, tá? Não é a energia. A potência dela é de 250 megawatts. Quer dizer que em uma hora, ela a plena capacidade, ela consegue produzir 250 megawatts hora, tá? Então é importante não confundir potência com energia. Muito embora essa conversa aqui é atualidade, não é aula de física, tá? Bom, o que aconteceu aqui? Eu moro na fronteira, moro com orgulho aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai, uma cidade chamada Bagé, né? E eu... E eu sou professor de engenharia química, né? Aqui e foi nessa região que surgiu a... que surgiram as termoelétricas, né? A primeira, muitos anos atrás, aí depois botaram o que eles chamaram de fase A, a outra que era pequena acabou, aí veio a fase B, aí fase C enorme, aí a fase A e a fase B, eles acabaram com elas, porque totalmente obsoletas, né? E aí também começaram... Houve instalação num projeto particular, projeto privado, ali na entrada... Não é bem a entrada de Candiota, mas dá pra você ver da estrada, né? Um projeto muito grande que foi posto pra... dentro desse programa de expansão de energia, né? Isso já tem alguns anos. Talvez... Olha, eu posso estar enganado. Algo em torno de cinco anos, tá? Que foi instalado e tá lá. Talvez um pouco menos. Bom, deixa eu ver aqui a colinha, porque eu não quero esquecer nada. Eu fiz a colinha pensando nisso. Então, o que que acontece? A gente aqui, a gente ficou com... A gente ficou com essa história de termoelétrica sendo o que deve se fazer com carvão, né? Isso é o que ficou... É o que o pessoal passou a considerar. Então, só se pensa em carvão. Quando se pensa em carvão, é termoelétrico. Isso é uma coisa que tá embrenhado no mito urbano. Nós só podemos tirar dinheiro do carvão com a termoelétrica. Isso é um total mito e eu vou mostrar aqui que não tem condição nenhuma, né? Isso aí é a coisa que passou e tá faltando alguém dizer que passou, né? Não sou eu. Eu sou aqui, sou apenas um mero professor. Eu só vou apresentar os dados. Isso aí compete aos chamados políticos. Aquele político que tiver coragem, né? E lá pro palanque dizer, pessoal, a gente vai ter que fazer outra coisa com carvão. A termoelétrica passou. Mas toda eleição aparece... Aparece aí o espectro inteiro. É o espectro político inteiro. Eu tô cansado. Se algum político escutar isso, não venha falar comigo, amigo meu, ou não, não me interessa. Não venha me falar em carvão com termoelétrica. Eu não quero escutar. Eu não quero escutar porque isso se tornou um mito urbano. Daqui a pouco vai ser uma bobagem urbana. E a gente tá insistindo nisso. Então, essas termoelétricas estão ali. Tem aqui no Rio Grande do Sul em outras áreas, né? Porque aqui é a área de carvão. E tem também em Santa Catarina, né? A gente passa ali na estrada indo pra Florianópolis. Tem uma, é engraçado, que estão botando cataventos do lado, né? Aqueles... A gente vai falar da energia eórica aqui. Bom, então vamos pros primeiros fatos, realmente, pra eu provar a tese que eu tô postulando. A minha tese é que as termoelétricas não tem nem futuro, nem ocaso. Essa é a tese, né? Mas eu quero que se pare de se achar que elas têm futuro. Um lado fala isso e o outro lado diz que elas têm que acabar totalmente. E não é nem uma coisa nem outra. Então, vamos lá. A primeira coisa são os dados desencontrados da literatura. Essa é uma conversa de corredor. Então, eu não vou colocar gráfico, não vou botar nada. Eu tô falando uma conversa, simplesmente mostrando. Mas eu posso mostrar aqui que os dados que eu coletei... E foram alguns, né? Eles... Eles são desencontrados. Você não consegue ter uma base sólida pra dizer. É isso. Não tem. Simplesmente não tem. Fala-se uma coisa, fala-se outra. O que a gente pode analisar, vendo as coisas aqui, é ver quais são as tendências. É importante que se coloque isso, tá? Porque uma termoelétrica vai ter um custo, a outra vai ter outro. A energia solar vai ter bateria, vai ter celular solar disso, celular solar daquilo. Energia eólica, o catavento pode ser maior, pode ser menor, pode ser no oceano, isso, aquilo. Então, os dados são muito desencontrados. Essa é que é a verdade. Ninguém fala coisa com coisa. E muita gente fala baseado na política, no interesse. O que eu tô levando nisso, né? Então, existem pessoas que vão dizer, não, que tem que ser desse jeito, não sei o quê. Mas aí você vai ver, no fundo, no fundo, a pessoa tá com interesse lá atrás. E é isso que é um dos problemas que afetam o nosso país, né? O problema da falta de dados que sejam realmente confiáveis para a gente poder ter uma base melhor. Mas isso ainda não é só aqui no Brasil, não, viu? Por favor. Então, primeiro, nós temos dados encontrados, mas temos alguns dados. A gente pode usar esses dados. Esses dados é o que a gente vai usar para uma análise possível. Nem tudo a gente vai poder equacionar e ter x mais 1 igual a 2, então x igual a 1. Isso não funciona bem assim. A gente tem que fazer uma análise e ver como é que estão as coisas. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui são os custos. O custo da energia solar caiu tremendamente. Ponto. Não adianta querer dizer que a energia solar é cara. Isso aí caiu. Isso aí tá na cara. Então, vamos ver os custos aqui. Os custos eu tenho de uma planilha aqui, que é o custo médio de energia na América do Norte. É um gráfico que mostra. Eu não sei nem se eu posso mostrar esse gráfico, porque deve ter direitos autorais, por isso que eu não vou colocar, mas eu posso ler aqui. E aqui diz o seguinte, que a energia do nuclear, tão decantada aí, que dizem que é a solução, 140 dólares por megawatt hora. 140. A energia do carvão, 102. A energia do carvão é melhor do que a energia nuclear. As duas têm seus problemas. Eu não vou repetir aqui. E a energia baseada em gás, gás natural, não é gás natural sintético, não. O gás que vem do petróleo não é gás natural sintético, é gás GLP que a gente fala, gás que foi feito de petróleo. Por favor, não existe gás sintético de petróleo como eu já escutei, tá bem? Tem gente que é melhor ficar com a boca fechada, a ficar falando coisas que não entende, mas tudo bem. Então tem o gás, gás natural, que vem extraído, vem junto com o petróleo. Então para você produzir energia elétrica seria 60 dólares por... Isso aí está na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, talvez México, não sei. Isso aí é outro problema dos dados. Mas vamos considerar isso aqui. Aí vem a energia, e isso daqui é de 2017, os dados. A energia nuclear está subindo, a energia do carvão está estável, a energia do gás está estável. Descendo a rampa, ainda descendo, mas agora está bem menos. Você tem a energia solar, 50 dólares o megawatt, olha. 50. Compare com o carvão de 102. Isso aí lá nos Estados Unidos, onde você tem uma série de condições que não tem aqui. Não adianta a gente querer ficar discutindo, comparar Estados Unidos com o Brasil, que é melhor, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Essa é a bobagem que a gente vê, né? Mas é os dados que eu tenho, é uma tendência. Aí vem a energia do vento, 45 dólares por megawatt-hora. É um dado, é um dado, está aqui. Não fui eu que inventei isso, não. Isso daqui, essa daqui é a fonte. Deixa eu ver se dá para ver aqui a fonte. Lazário, não, não tem o nome da fonte aqui. Business Insider, está aqui. Business Insider. Eu estou usando uma lente, viu? Então se é tão pequeno, você tem que usar uma lente para ver. É o Business Insider, tá? É uma publicação e eles colocaram isso. Muito bem. Essa conversa com o redor vai ser um pouquinho mais longa, porque o assunto é quente, né? Então aí vem o problema, os custos. A gente vê que o vento a 45 dólares e a energia solar a 50, eles ainda vão descer mais um pouco, tá? Mas vai ser mais difícil desse mais, porque tem custos que não são custos técnicos, custo administrativo, tem imposto, né? Até imposto na energia solar, os nossos políticos estão conseguindo colocar. Olha, a gente tem que dar parabéns para Brasília, porque lá os caras têm muita imaginação, né? É muita imaginação. Criar imposto para a energia solar. Para desestimular a energia solar. Como se tudo tivesse uma maravilha, né? Tudo está ótimo. Mas para não dizer que é só aqui, lá na Espanha andaram fazendo isso também, né? Olha, é um modelo fantástico, né? Você taxa a alternativa que pode salvar o país, pode salvar o mundo, né? A gente vai falar sobre a parte ambiental. Espera aí. Aí vem a matriz energética, como ela está organizada. Então, a matriz energética brasileira, hoje, ela está usando em energia fotovoltaica quase 2%. E aí se você colocar... Se você colocar... Aliás, aqui tem dados mais atualizados ainda, viu? Você colocar a energia solar, hoje, é 1,5%. Isso mesmo. A biomassa é 9%. A eólica é quase 10%. E a hidrelétrica é 60%. Você colocando isso junto, está quase 70% da nossa matriz energética. Ela é renovável brasileira. A gente tem os problemas que a gente usa 1,2% nuclear. A aventura de Angra dos Reis, que eu prefiro não comentar aqui. O carvão, que é o problema que a gente está debatendo aqui. E o petróleo, hoje, que... Olha, por incrível que pareça, o petróleo é 5% da nossa matriz energética. O gás natural é 8%. E o carvão, que é... Há o problema aqui na região do cemito urbano, é 1,2%. Isso daí, comparado com 2002, Quando você não vê energia solar aqui na matriz, O carvão mineral, ele continua com a porcentagem que ele tinha. Não, isso aqui é a matriz energética mundial. Mas é idêntico para quê? Você não vê energia solar, tá? Praticamente, alguma coisa da eólica. O carvão mineral, ele responde por 1 quarto. E muita coisa do petróleo. O Brasil tem uma matriz energética distinta dos demais países. E o gráfico com as tendências, né? Isso aqui são as tendências. Você vê que as renováveis, elas estão subindo assim, olha. Indo para cima. Quando eu falo em renováveis, é a energia solar, Energia do vento, né? Que é causado por causa do aquecimento da atmosfera pelo sol, blá, blá, blá. Energia das marés e coisas do gênero. Energia das marés é uma coisa mais exótica. Mas você tem também, né? Você pode usar também gás liberado do subsolo, Nos lugares que não tem vulcanismo. O pessoal usa isso, Islândia, né? Mas isso aí também é muito exótico. Vamos se fixar em solar e eólica. Aí vem, aí depois a gente vê isso, Que a tendência mundial é definitivamente renovável. E os custos caíram. Então não tenho que negar, né? A não ser que os políticos metam mais imposto. Coisa que eles são craques em fazer, né? É só ver as coisas que acontecem. Isso aí é para todo mundo, viu? Para mim não me interessa. Direita, esquerda, centro, tudo. É tudo a mesma coisa. Eles colocam imposto no negócio. Colocar imposto em energia solar. Colocar imposto em fontes de combustível. Colocar em combustível. Combustível é primário para você mover a economia. Então você mete o total do imposto. Aí você mata a economia, né? Mata o que nutre eles. Mas vamos lá. Eu quero fixar no carvão, né? Então aí você tem o problema ambiental. O problema ambiental é tipo assim. Você está num barco que tem pobres e ricos. É um barco. Planeta Terra é o pobre rico. Se você tem algum problema com conforto, essas coisas, mais energia para um, menos para outro, aí você inventa economia de mercado, subsídio, história do social, socialismo, capitalismo. Você inventa alguma coisa, tira dos que pouco tem e dá para os que tem mais. E está resolvido o problema. Pelo menos um dos ricos. Que é o padrão da história humana. Mas o problema é que se esse barco tiver furos, e é um bocado de furo esse tal de problema ambiental, quando ele afundar, vai afundar com todo mundo junto. E não tem bote de salva-vida não. É igual aquele Titanic. Não tem bote de salva-vida não. O próprio rico vai se afogar junto. Então, a gente pode ver como é que são, como é que estão as coisas. E aí esse problema da matriz ambiental, desculpe, até me confundi olhando aqui. O problema ambiental é um problema sério. E todo mundo já sabe que é sério. Todo mundo já percebeu que os verões estão mais quentes, os invernos menos frios. que o mar está subindo um pouco, às vezes até muito. Que tem espécies se extinguindo e não por causa da presença humana. Então, tem algumas coisas aí. E essas coisas estão muito claras. A tendência de que a gente está com um problema ambiental, a ideia de que a gente está com um problema ambiental, não é mito urbano, é um fato. Como é um fato que o carvão, petróleo, seja lá qual for a forma, gasolina, diesel e nuclear, são muito mais caros do que as energias renováveis. Também não é mito. Agora, é um mito a gente pensar que a gente só pode tirar isso do carvão. Energia. Então, aí vem o outro problema. Carvão e petróleo são não renováveis. Então, uma hora eles acabam. Eles vão acabar. Eles são não renováveis, então a gente não pode ficar se baseando para a vida toda nesse tipo de coisa. Estamos mexendo no meio ambiente, mas eles são não renováveis. Muito embora se considerem ainda, no caso do carvão, séculos, talvez 300 anos, o petróleo é mais questionável, porque a gente está no topo do tal do pico do Hubert, que eu explico uma outra coisa, e, na verdade, vai começar a diminuir a produção daqui para frente, porque não tem mais, a gente consome bastante. Então, isso também não é mito urbano, que as renováveis são um problema a longo prazo, porque elas não se renovam. Então, para novamente, há 10 anos que eu falo nisso, isso aí tem um histórico, eu falo nisso, todo mundo bate palmas, e quando vem a eleição só se fala em termo elétrico, e depois também acabou a eleição, se elegeu, e não se esqueça do meu número, aquela música que o pessoal fez, falando sobre políticos, se esqueça de tudo que eu fiz ou deixei de fazer, mas não se esqueça do meu número, vote em mim. Aí vamos para Brasília, está tudo bem, e aí ficam lá debatendo como tem imposto sobre energia solar, imposto sobre isso, escreveu um monte de imposto para justificar não sei o quê, ou com justificativa não sei o quê, né? A alternativa do carvão é a carboquímica. O carvão nosso, não que isso aí seja uma alternativa perfeita, eu também quero deixar claro, tá? Quando você faz a... Olha aí o meu vídeo sobre carboquímica, que eu lancei 10 anos atrás, não é de hoje, 10 anos atrás. A carboquímica, ela gera também alguns tipos de poluição, que também podem ser controladas, tá? Todo tipo de poluição, ela pode ser, no fundo, útil, porque se transforma o resíduo em um produto útil, né? E também tem o problema de plástico, a gente está tendo excesso de plástico no planeta, com problemas nos oceanos. Então, não é uma solução perfeita, mas o fato é, a carboquímica dá 10 vezes mais do que uma termoelétrica. Se a termoelétrica se paga em 20, 30 anos, a carboquímica se paga em 3, 4, 5 anos. Para você ter uma ideia da diferença do negócio. Aí polui menos, tá? Polui, tem as coisas, mas vai poluir bem menos. E vai dar muito mais emprego. Então, é um mito urbano achar que tem que ser termoelétrica. Não precisa ser termoelétrica. O carvão, a mina vai continuar lá, para tranquilizar as pessoas. Você mudando da termoelétrica para a carboquímica, a mina vai continuar lá. As pessoas vão continuar tendo trabalho. O pior é se insistir na termoelétrica, na hora que fechar a termoelétrica e não tiver nada. Aí é que vai ter desemprego. Então, é mito urbano achar que tem que ser termoelétrica. Né? O outro problema é que o pessoal que está na termoelétrica, que são técnicos na área industrial, eles vão rapidamente se adaptar para ir para outra área. Mas se a gente não tiver esse dinamismo, eu não sei. Eu não sei. Eu acho e espero que está conseguindo provar o meu ponto de vista. Bom, tem uma frase do Yamane que dizia o seguinte, isso era para petróleo, mas isso é válido também para o carvão. A mania foi ministro do petróleo da Arábia Saudita. Ele dizia, a idade do petróleo não vai se acabar por falta de petróleo. Assim como a idade da pedra não se acabou por falta de pedra. A gente vai continuar usando o petróleo. Mas vai diminuir, vai diminuindo, porque os outros estão entrando aí. O renovável está entrando. Então, a gente pode ver que essa tendência é irreversível. Isso é um fato. Ponto. Não tem o que dizer. Está certo? As tendências são mais do que claras. A energia vai evoluir para as renováveis. Isso aí eu vou fazer um vídeo sobre isso. Você pega energia, transforma em hidrogênio. Não usa o hidrogênio direto, que é outro mito urbano. Os Estados Unidos aprendeu isso daí do jeito difícil, porque não adianta falar. Você pega o hidrogênio com CO2 e transforma em metanol. Metanol você faz todo o resto. Metanol, não é etanol, não. Está lá na minha apresentação. Quem quiser ver a outra sobre... Que eu apresentei na Câmara dos Vereadores aqui em Bagé. Então, é outro mito urbano, de que tem que ser petróleo, não sei o que. Não. A gente faz a... Pega energia, transforma em hidrogênio, e o hidrogênio transforma em metanol com CO2. Está certo? E também o carvão. A tendência do carvão, tranquilamente, principalmente aqui, que a mina é a céu aberto. A mina aqui é a céu aberto, não se entra na terra, aqueles caras cavucando, não sei o que, de vez em quando tem explosão, essas coisas, inundação. Não tem nada disso. A nossa mina aqui, em Candiota, ela é a céu aberto. É um dos carvões mais baratos que tem no mundo. Mas esse é um carvão que tem umidade, é um carvão que tem muita cinza. Ele não serve para siderurgia, como queriam botar no início. Aí tinha que misturar com o carvão importado. Era uma dor de cabeça para os produtores de aço, né? E também para termoelétrica é complicado usar ele, porque tem muita umidade e muita cinza. Aí você fica fazendo tratamentos para evitar poluição, acaba não evitando, entendeu? Acaba tendo problemas, problemas... Dizem eles que controlam. Eu prefiro não me manifestar, tá? Mas o fato é, a tendência, colocando agora o resumo da história. É um mito urbano que tem que ser termoelétrica. Esse mito foi criado particularmente aqui, em que há uma... O pessoal só viu isso realmente na vida. Eles não viram ainda outras coisas. Mas na hora que virem uma termoelétrica, uma carboquímica funcionando, eles não vão querer nunca mais olhar para termoelétrica. Porque vai dar mais dinheiro, vai dar mais imposto, vai dar mais emprego, vai dar mais tudo. Então, para que a gente está insistindo nisso? Isso aí é um mito urbano. E são fatos, são fatos, são fatos. Eu espero ter provado aqui para os senhores, tá? De que as renováveis chegaram para ficar, afinal de contas, o nosso grande reator nuclear, que é o Sol. Esse é um reator que está aí, tá certo? Pô, eu quase nem meia hora, mas é porque esse daí é até um pouco de desabafo de ver as coisas que às vezes eu escuto, né? O Sol, a gente vai transformar a energia solar em energia eólica, seja lá o que for, e vamos usar e está muito mais barato. Então, é um fato. As renováveis estão aí para ficar. É um fato também que o carvão tem que mudar para uma matriz carboquímica, né? Tem que mudar aqui. Lá na China, eles também já sabem disso. Eles estão fazendo isso. Entende? A gente não precisa ficar atrás. Ah, porque a gente só conhece. Não. Tá certo? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, tá? O carvão, ele está... Ele está che... O carvão... O canal... O carvão na cabeça. O canal, ele... O canal, ele vai ter novidades, tá certo? E... Muitas novidades. Temos muitos novos programas para mostrar, interessantes, com muitas figuras. Eu não ponho figuras aqui na conversa de corredor porque eu preciso ver os direitos autorais. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Nós vamos ter entrevista com as pessoas na rua também. Também vamos ter que ter cuidado com isso. Não pode apresentar quem não quer, né? E... E assim por diante. Vai ter um bocado de novidade. Os primeiros seis meses do canal foram heróicos para a gente reunir uma turma, aprender, coisa e tal. Temos colaboradores. Quem quiser colaborar, por favor, pode se inscrever. Eu ganho o certificado da universidade, tá? Não precisa estar na universidade. Pode ser de qualquer lugar do Brasil, até do mundo. Fazemos a coisa pela internet, tá? E o semestre está começando. Boa sorte para todo mundo. E bons estudos, tá certo? E aqui é o professor Sérgio, o cariucho da fronteira, tá bom? Falando de Bagé. E esse é o canal Solução Educar Prime, apoiado pela Universidade Federal do Pampa, onde eu trabalho, né? Tem um projeto de extensão ligado a isso, tá bem? Deu quase meia hora. Olha, isso aí é a maior conversa de corredor que eu fiz, mas eu acho que vale muito a pena ver ela até o final, né? Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e um bom dia.